O funcionamento das lojas americanas nos feriados nacionais, estaduais e municipais está dando o que falar em Eunápolis. O problema que chegou a ser levado ao prefeito foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo que solicitou o esclarecimento das lojas americanas para o seu funcionamento durante os feriados. O secretário nos informou da provocação que recebeu para que procurasse esclarecer o assunto. Eles dizem que ao longo da semana, de segunda até sábado, eles trabalham das oito da manhã, salvo engano, até as vinte horas, até as vinte horas, diariamente até as vinte horas. E nos feriados eles trabalham das nove às quinze horas, seis horas, seis horas, marcas de seis horas. E que não trabalham nos domingos em respeito à convenção coletiva de trabalho. Essa foi a resposta deles. Segundo o presidente da CDL, a entidade não se opõe aos horários das americanas, mas sim ao seu funcionamento nos feriados. O que me levou a procurar resolver essa questão não é os horários, e sim a abertura das lojas americanas nos feriados, ou seja, nos dias em que o comércio está fechado. Ela pode ficar aberta o horário que ela quiser. A questão é o calendário do município. Foi isso que o prefeito mandou que nós tomássemos as providências. A secretaria fez a verificação do funcionamento das lojas americanas em outras cidades, para averiguar o seu padrão. Nós agora estamos analisando, junto com a CDL, junto com outros órgãos, inclusive com órgãos da própria prefeitura, como a tributação, que concedeu ao alvará de licença e localização para o funcionamento das lojas americanas, e também junto com outros municípios, como é que é a loja americana em outros lugares, em outras cidades. Porque nós queremos atender os diversos interesses que estão em jogo. A CDL, juntamente com a secretaria e o sindicato dos trabalhadores, irá se reunir com o superintendente das lojas americanas do Brasil, nessa segunda-feira, para organizar e padronizar o funcionamento das lojas de acordo com as leis do município. Inicialmente, nós tivemos uma reunião com o gerente da Americanas, mas o gerente disse que tinha que passar para a diretoria dele. Nós estamos procurando um meio legal e de uma forma que não venha prejudicar ninguém. Até porque, como foi falado pelas pessoas nos comentários no site, eu e tenho certeza que ninguém aqui da CDL é contra essas lojas em Ionápolis. Muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais lojas grandes do tipo da americana tiver em Ionápolis, melhor. E é preciso que os demais comerciantes que concorrem com a americana tenham os mesmos direitos que a americana. Não é justo que uma empresa, por ser maior, por ser mais forte, tenha mais direitos que outras. É preciso haver isonomia, ou seja, direitos iguais para todos. Então, nós vamos estudar uma forma que atenda, que concilia esses três interesses, que aparentemente são conflitantes, mas o interesse maior é o desenvolvimento econômico, é a atividade comercial, é o emprego e a renda de nossa população. Radar 64, no rastro da notícia.